Se é repertório não, é pra chacar no paredão, chama! Uh, uh, tá na pisadinha! Tá o ando grave, esse é brabo! Aqui a pancada é forte! É na onda do pirimau que ela vai no pau! É na onda do pirimau que ela vai no pau! Ação do pirimau, joga a bunda, joga, joga Ação do pirimau, joga a bunda, joga Ação do pirimau, joga a bunda, joga Ação do pirimau, 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 joga Ação do pir Paredão, joga a bunda, só gosta Passando o grande limão, joga a bunda, joga, joga Passando o paredão, joga a bunda, só gosta Master Drive, o pendrive dos artistas Alô, Anderson, tamo junto, rapaz Alô, Raio do Safadinho, piseiro oficial Alô, Genilson, tamo junto, papai Falando grava e esse é bravo Ô, moral É na anda do piripau, que ela vai no pau É na anda do piripau, que ela vai no pau Ela vai no pau É na anda do piripau, que ela vai no pau Ação do piripau, joga a bunda, joga, joga Passando o paredão, joga a bunda, só gosta Passando o bimbao, joga a bunda, joga, joga Passando o paredão, joga a bunda, só gostada Passando o paredão Passando o paredão, joga a bunda, vem Passando o bimbao, joga a bunda, joga, joga Passando o paredão, joga a bunda, só gostada Tá o ando grave, o maior que tá tendo, se tiver outro é fake Que desgraça, misericórdia